Verá uma pequena inversão na ordem da pauta, de modo que passo a chamar o item 26, processo 48500-001187-2015, dígito 49. Revisão simplificada da agenda regulatória do BN 2016-2018. Relator, diretor-geral Romeu Donizete Rufino. Bem, vamos então ao item aqui. Em 21 de junho de 2016, por meio da portaria 4036-2016, foi aprovada a agenda regulatória número da ANEL para o ciclo 2016-2018, com vigência de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2018. Posteriormente, em 11 de abril de 2017, nos termos da portaria 4556-2017, a agenda vigente foi revisada em decorrência de fatores supervenientes. Em 31 de dezembro de 2017, encerra-se o ciclo estratégico de 2014-2017. Em 1º de janeiro de 2018, inicia-se a vigência do planejamento estratégico para o ciclo de 2018-2021. Mantida a atual periodicidade, será mantido o descasamento de seis meses da agenda regulatória em relação ao ciclo estratégico da ANEL. Em 22 de junho de 2017, por meio de nota técnica, conjunta aí entre o chefe de gabinete, o diretor-geral e várias áreas de regulação, as áreas técnicas apresentaram a proposta de revisão de simplificada da agenda regulatória 2016-2018. Adicionalmente, a referida nota técnica também apresenta avaliação parcial quanto à execução da agenda regulatória. É um relatório, Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. A agenda regulatória da ANEL encontra-se atualmente concatenada com o período de avaliação das metas institucionais da agenda, da agência, definido para fins de gratificação dos servidores, que, por força legal, envolve intervalo de julho de um ano até junho do seguinte. Entretanto, com a publicação da Lei nº 13.326, de 2016, estrutura remuneratória do quadro efetivo da carreira dos servidores das agências reguladoras, foi alterada, sendo que a avaliação institucional para fins de gratificação dos servidores ficou restrita à parcela minoritária de quadro da ANEL. No caso da ANEL, algo em torno de 19 servidores apenas. Dessa forma, verifica-se a oportunidade de concatenar a agenda regulatória com o ciclo do planejamento estratégico que baseia no ano civil, o que trará ganhos para os dois instrumentos que passarão a ter seus processos de revisão anual efetuados paralelamente. Para tanto, faz-se necessário, neste momento, apenas uma revisão simplificada da agenda regulatória 2016-2018, para ajuste do produto de seu segundo ano de vigência, em especial aqueles previstos para o segundo semestre de 2017. Cabe lembrar que a agenda regulatória possui dois períodos diferentes. Seu primeiro ano possui caráter determinativo, com suas entregas devendo observar necessariamente o cronograma proposto, exceto na ocorrência de fatos provenientes que o afetem. O segundo ano da agenda regulatória, por sua vez, possui caráter indicativo. A demais agenda regulatória subsequente terá vigência de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, sendo que o processo de sua construção ocorrerá no segundo semestre de 2017, com previsão de abertura de audiência pública ainda no terceiro trimestre deste ano. Assim, a presente revisão ensejará caráter determinativo para entregas a serem realizadas em 2017, sendo que as entregas a serem realizadas a partir de 2018 poderão ser revistas no processo de construção da agenda regulatória para o ciclo 2018-2019. Entretanto, considerando o curto prazo envolvido até essa definição, não deverão haver alteração significativa nos produtos agora definidos para 2018. A presente revisão simplificada da agenda regulatória conduz alguns ajustes de cronograma necessários frente aos novos desafios identificados e a inclusão de alguns itens, cujas justificativas para tanto se encontram relacionadas na nota técnica já mencionada, a qual também apresenta o cronograma revisado e os novos relatórios de proposição por atividade. Com isso, a agenda passa de 56 para 69 itens, sendo incluídos três novas atividades, as quais já estão relacionadas a seguir. Aí relaciona as áreas que propôs essa pequena revisão e as atividades. Boa parte delas é em função de edição de novos atos, lei e decretos que demandou algum tipo de regulamentação. Alguns deles até deliberando na reunião de hoje, por exemplo, a questão das cooperativas. Por fim, cabe mencionar que dos 56 itens presentes atualmente na agenda regulatória, 2016 e 2018, 18 foram concluídos, 37 estão em andamento e um deles que trata do aprimoramento da resolução normativa 191-2005, quanto à definição das funções de transmissão de instalações sob responsabilidade concessionária de transmissão, foi incorporada a nova atividade. Estabelecer regulamentação específica para instalação em corrente contínua de alta tensão, observando eventuais impactos na regulamentação já existente. Portanto, passo ao dispositivo que, a partir do expulso do que consta do processo em mencionado, voto pela aprovação da revisão simplificada da agenda regulatória da ANEL para o BN 2016-2018, na forma da minuta de portaria anexa. Eu voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Bem acompanhado. Voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da revisão simplificada da agenda regulatória para o BN 2016-2018, na forma da minuta de portaria anexa. Próximo item.